Qual é o papel do marketing num funil de vendas? Então, vamos entender o nosso método MCC. MCC significa Marketing, Comercial 1, Comercial 2. São três departamentos e tudo isso aqui é um grande funil e aqui dentro tem funis menores, funis de vendas menores. Então, qual o papel do marketing? O marketing é o motor, o motor que vai fazer o funil girar, o marketing é a porta por onde o público entra, é quem atrai o público. Então, o marketing tem quatro objetivos num funil de vendas numa empresa. Primeiro objetivo é escolher o público. Eu tenho que escolher, um público tem que ser pagador, encontrável, em tamanho suficiente para eu conseguir manter a minha empresa de pé, ele tem que ter uma urgência, ele tem que ter alguma necessidade. Então, esse é o marketing. Tem vários critérios, eu gravo no outro vídeo todos os critérios, mas o marketing tem que escolher o público. Depois, ele tem que encontrar esse público. Porque se você escolhe um público que você não consegue encontrar, como é que você vai conseguir apresentar um anúncio para ele? Como é que você vai conseguir apresentar alguma comunicação para ele? Não vai conseguir. Então, escolher é encontrar. Depois, o marketing tem que atrair esse público. Quer dizer, fazer com que esse público saia lá do lugar onde ele está e entre no funil de vendas. Através de um anúncio, através de um conteúdo, de um vídeo, de uma imagem, etc. Então, você tem que fazer ele entrar no funil de vendas. Então, isso é o atrair. E depois, o marketing tem o papel de aquecer esse público. O que é aquecer? Aumentar nível de interesse. Aumentar nível de interesse. Fazer com que a pessoa entenda o seu produto, veja como ele funciona, ou o seu serviço, veja uma demonstração. Uma dada hora, ela manda um e-mail, alguém responde, ela liga. Aí, tem mais um conteúdo. E, a partir daí, o vendedor começa a explicar mais algumas coisas, matar a objeção. O nível de interesse vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando. Até uma dada hora que ele passa de uma linha, que é a linha de compra. E, bum, ele compra. O papel do marketing também é aquecer, através de conteúdo. Então, é escolher o público, encontrar o público. Públicos não encontráveis são desescolhidos, porque não tem como chegar nele. Depois disso, atrair o público. E aqui é que vem os anúncios. Ah, e outra coisa. Os anúncios, eles têm duas funções. Atrair o público comprador e repelir o público curioso. São essas duas funções. Então, aqui é atrair e depois aquecer. Porque depois que o marketing escolhe o público certo, encontra o público, atrai e aquece, esse público vai para o Comercio A1, que é o MCC, que é a segunda etapa. E no Comercio A1, o papel do vendedor é converter um contato em um contrato, um lead em uma venda. E se esse público já chega aquecido, já chega com um nível de interesse maior, já chega muito mais quente para fazer a compra, o trabalho do Comercio A1 é muito melhor, é muito mais fácil. E aí a sua taxa de conversão aumenta. Então, o papel do marketing é escolher e encontrar. E atrair. E o aquecer? O aquecer já ajuda na conversão. Não só escolher o público certo ajuda, como o aquecer também ajuda na conversão. E daí a conversão do Comercio A1 vai ser muito maior. Esse é o papel do marketing num funil de vendas. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto